Muito bem galera, aqui é o Luan Gamers Vamos de automobilista E vou jogar agora Stock Car Estou jogando com a equipe AMG Motorsport Estou em segundo lugar Estou com a voz um pouco ruim Para falar Acordei rouco Não acordei rouco Depois que eu fui lá para o meu trabalho Na rádio Fiquei no ar condicionado E acabou com a minha voz Então A gente não pode parar A gente tem que continuar Então vambora Automobilista Tem várias categorias de carros Pistas Eu estou ficando para trás aqui também Esquecendo de passar marcha Que bosta Já Enrabei o cara aqui Muito devagar também Fica para trás aí Esse otário Quem fala assim é o estéreo online Fica para trás Se ele está chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa o teu like Deixa o teu comentário Não esqueça de compartilhar No facebook com seus amigos Vamos lá então Segunda volta Tem que frear bem antes Senão eu acabo Indo direto Eu estou jogando do lado de fora do carro Para a gente poder ver a pista melhor Ter uma noção Porque as vezes dentro do carro Eu não consigo enxergar direito Eu acabo me perdendo Dentro do carro Então é o melhor jogado lá de fora Eu sei que vocês aí Já estão enjoados De ficar vendo O cockpit do carro Vamos lá com a equipe AMG Motorsport Estou jogando com o volante Logitech G27 Estou aí em terceiro lugar Que milagre é esse cara Ah não, não Já veio um cara Queria já me tirar da pista Mano O que eu fiz para você cara Não me tira da pista Por favor Queria me tirar da pista Desgraçado Mano O primeiro Cara do primeiro lugar Ele já está longe Para a caceta E eu estou em Terceiro lugar Cara é estranho Falar com a voz rouca É muito ruim Não consigo Falar com a voz fina Eu tenho que engrossar a voz Cara que droga Caraca Deu e dei mole aqui Dei mole Dei mole Eu fiz a curva Muito aberta Agora os caras Vão me dar uma coça Aqui agora Não Vai pegar minha posição Não Vagabundo Ela segue o sacrifício Da porra Para chegar Pelo menos Em terceiro Os caras Já vêm Já querer Pegar meu pódio Vamos dentro do cookpit Vamos dentro do cookpit Está vendo? Não dá para ver quase nada A gente fica meio perdido Ainda mais que O cara me passou Está vendo? Me passou Me passou O cara me passou Já era Perdi Pegar no cookpit É muito ruim Acho que eu consigo Pegar aqui ainda Eu acho Não Não Caraca Que cagada Que cagada Não Que droga Logo na última Que droga Logo na última volta Logo na última volta Que bosta Para que Fui botar no cookpit Acabou Terminei Em último lugar Galera Vou ficando por aqui Essa foi a minha Desastrosa Gameplay Com essa voz Horrível Se gostou Deixa teu like Deixa teu like Deixa teu comentário Também Não esqueça de compartilhar No facebook Com seus amigos Galera Vou ficando por aqui Forte abraço E até a próxima Aqui no canal Do Luang Valeu Valeu Fui